oi oi galerinha o que ta falando o pedro sejam muito bem vindos a mais um vídeo e bom galera dessa vez eu vou trazer para o canal mais uns jogos diferentes e hoje eu vou trazer aqui eu já gravei uma gameplay só que agora eu to bem mais atualizado tá esse aqui é o car urbanos plus é que o freio de mão dele ta apertado porque a gente ta numa galadeira é mercedes benz tá no nome ta ur plus é porque para não ficar exibindo os nomes aqui o interior dele o volante da mercedes lançou novos anos também o marcos elias vai lançar o mi brt que no caso é o caio milenium brt gente então bora ligar o busão eu não vou pegar nenhum passageiro porque não é imprudência não é porque eu estou no mapa de teste de dirigir e eu to na opção aqui é um câmbio manual mas esse jogo não tem só câmbio manual como também tem câmbio automático ar condicionado isso ai me seria estranho normalmente esses anos aqui não tem ar condicionado olha o som de motorão olha o ronco vamos embora embarcar no ônibus você tem que arrancar com ele na ladeira como aqui é câmbio manual você tem que arrancar porque senão ele morre as buzina são igual a da msi tem que mudar a marcha eita poxa deu algum problema o que é que o ônibus o ônibus o ônibus o ônibus o ônibus o ônibus você tem que dar uma ronca de novo o ônibus o ônibus o ônibus o ônibus a buscar também fazia ônibus urbano ai meu deus errou de graça gente morro de medo de piiii não gosto de citar nomes tá e eu gostei bastante desse simulador agora eu tô no vício de ônibus gente deu uma pausa no ventilador agora eu tô no ônibus eita poxa eita poxa eita gente sexta marcha e gente já dá para na sexta marcha cês tão ligado que já dá para fazer um drift maligno né então bora fazer hora do drift eita poxa não dá uma engasgada aqui no ônibus colocar no ângulo bom para fazer os drift muito lembrando gente muito obrigado ao marcos elias seu criador desse jogo gente muito obrigado mesmo valeu os anos estão muito realistas eu só não tô lembrado do urbanos plus ter ar-condicionado mas o som do motor eu tenho olha ficou muito realistas jogo perfeito ó top eu não vejo o dia de lançar o milênio brt para mim jogar com ele mas tá aí gente buscar urbanos plus são real e eu vou terminando esse vídeo por aqui fui